Música Baby, baby, queria tanto te ver Mas se liga às vezes Só pra dizer um oi Talvez quem sabe Não seja assim tão tarde E nem a Deus cabe Pra te levar pra campole As nuvens Te vestir como o sol Te beijar infinito Adivinhar as suas razões Anjo, vem a lua Sobre o meu céu Me pegue no teu corpo E eu me aso além do horizonte Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmancho por você E eu me aso além do horizonte Minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Minha cabeça e o coração Minha cabeça e o coração E isso tem como o sol Minha cabeça e o coração Calma a dor Minha cabeça e o coração Me desmancho por você Não tem como o sol Amém.